Atenção, se eu uso o WhatsApp, né? Esse WhatsApp é igual aquilo, né? Todo mundo tem, né? É ou não é? Só que tem gente usando de má fé e aplicando golpe no WhatsApp. Presta atenção, ó. Como é que é? Andrei Birello Sanches perdeu 500 reais no golpe do WhatsApp ontem, por volta das 5 da tarde. O selonatário se passa por um amigo próximo ou por um familiar e ele hackeia o WhatsApp dessa pessoa e acaba se passando pelo seu amigo. Eu caí nesse golpe, um selonatário se passou por um dos melhores amigos meus e ele acabou vindo pedir um dinheiro emprestado pra mim via WhatsApp e eu acabei transferindo pra conta da pessoa e na verdade não era meu amigo, né? Era um selonatário. Eu descobri no momento que eu fiz a transferência pra uma outra conta, ele me passou a conta de uma outra pessoa, dizendo que estava devendo pra ela e que precisava que eu transferisse um dinheiro, que amanhã ele me pagava. Tudo isso se passando pelo meu amigo, né? E daí depois, logo após que eu fiz a transferência do dinheiro, ele postou numa rede social que o WhatsApp dele foi hackeado pra todo mundo tomar cuidado, ninguém responder a pessoa que estava se passando por ele. Mas eu acabei respondendo, transferindo o dinheiro e acabei saindo no prejuízo. Um alandro tem em todo canto mesmo, né? É o da bomba da gasolina, é o cara gay, só tem um espertão nesse país. Deixa eu falar pra você do solar...